A fruta da paixão. Algum desavisado acreditou que por ser a fruta da paixão, é justamente aquele do adoçamento. Mas essa paixão não é a paixão eros, a paixão erótica, a paixão do amor. É a paixão de Cristo. Salve, Maria Quitéria. Salve, dona Quitéria. Muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Vocês demoram muito para me chamar. Quando me chamam, eu fico até preocupada. O que será que... Deve ser uma bola de neve de problemas para resolver, né? Que bom que a senhora pôde vir hoje, dona Quitéria. Perdão pela demora. E a grande questão é que essa bola de neve, ela parece que ela sempre vai existir, sempre vai aumentar. Que bom que a senhora pode ajudar. Eu posso sempre. O problema é que muitas pessoas não aceitam com facilidade. Se eu disser para você... O terreiro vai abrir agora, recentemente, para esses dias. Devo ir numa gira de esquerda ou de direita? Depende da sua capacidade de ouvir verdades. Porque pode ser que as entidades ditas de luz... Como se nós não estivéssemos do lado de cá. As chamadas giras de direita... Pode ser que as entidades possam, por caridade, ficar dando rodeios, rodeios, rodeios... Para não machucar tanto. E eu... Na minha sinceridade... Posso não dar rodeio nenhum a dizer a verdade. Aí, eu esvazio o terreiro. Porque tem muita gente que não quer ouvir a verdade. Entendo o que a senhora quer dizer. Parece que as pessoas hoje procuram um auxílio... Querendo ouvir apenas aquilo que desejam ouvir, não o que precisam. Pedem o auxílio, mas não fazem sua parte. A liçãozinha de casa, poucos fazem. Você já fez a analogia da orquídea. Às vezes, a pessoa está morrendo por dentro. Como se fosse uma orquídea. A orquídea vem apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo... Mas com folhas viçosas e belas. De repente, você tratou com muito carinho. Pensando que a água era carinho. Aí, caem todas as folhas e você perdeu a orquídea. É a mesma coisa com as pessoas. Se você ficar agradando, agradando, agradando... E amaciando o ego delas... As folhinhas delas vão cair. Nós temos que... Infelizmente, drenar um pouco dessa água. Mas vamos lá. Vamos, dona Quitéria. Dona Quitéria, uma coisa que eu gostaria muito de perguntar para você... Porque muitos têm perguntado isso. O que a senhora acha das questões de feitiços de amor? Tanto aqueles que são para atrair o amor, quanto aqueles que são, do meu ponto de vista, negativos. Pois influenciam o livre-arbítrio de outra pessoa. Feitiços de amor. Geralmente, o feitiço de amor é feito por aquela pessoa que está sofrendo de desamor. Aquela pessoa apaixonada, necessitada, carente, desesperada... E que vem fazer o seu feitiço. O que é o feitiço? Lendo a palavra facturus, que é mexer no futuro de alguém. Muito bem. Existem magias simpáticas e existem magias não simpáticas. As magias simpáticas são essas mesinhas que as avós ensinam. São coisas mais delicadas e, eu diria, inocentes. Você pode colocar o feitiço do garfo com a colher. Você pode fazer a simpatia que vocês fazem no dia de Santo Antônio e colocar os papeizinhos unidos um no outro. Vocês podem colocar o nome da pessoa dentro do coração da bananeira. São feitiços simples, mas que trabalham a mente. A partir do momento que você é doentio ou doentia e observa uma situação. A outra pessoa é casada, mas eu quero ir lá para mim. A partir deste momento, você está interrompendo o ciclo kármico da pessoa. Você nem sabe se ela merece. Ah, mas ele disse que está se separando. Sempre vem essa conversa. Ele disse que está se separando. Ele não gosta mais dela. É sempre essa conversa. Você vai mexer em alguma coisa? Homem também pede, viu? Homem também pede. O povo das igrejas aí, no domingo faz aleluia, na segunda-feira está no terreiro pedindo. Na segunda e na sexta, né? Está pedindo o macho no pé de pombagira. Mas, vamos lá. Funciona ou não funciona? Depende da sua mente, depende do merecimento, depende da facilidade e se a pessoa está disponível. Se a pessoa simplesmente não tem nada a ver com você e não deseja e não entra nessa frequência, não vai acontecer. Você pode matar um bode e não vai acontecer. Agora, existem feitiços que podem ser usados para agradar, para adoçar, eu chamo de adoçamento. Agora, existem feitiços que o tempo foi degradando a essência do feitiço. Vou dizer como. Um casal está brigando demais. Eu quero unir esse casal. Eu posso fazer trabalho com maracujá? Essa é uma pergunta. Um maracujá? Olha, um maracujá eu nunca utilizei. Eu sempre utilizei mel, principalmente para casos assim. Muito bem. Tem uma expressão que vocês usam e eu adoro. Chama telefone sem fio. Você ensina uma coisa aqui, no outro dia já está de outra coisa. Você ensina um banho aqui, amanhã estou tomando com a folha contrária. É justamente isso. Você sabe dizer maracujá em francês? Não, dona Citério. Infelizmente. É belíssimo. É belíssimo. É fruit de la passion. A fruta da paixão. Algum desavisado acreditou que, por ser a fruta da paixão, é justamente aquele do adoçamento. Mas essa paixão não é a paixão eros, a paixão erótica, a paixão do amor. É a paixão de Cristo. Tanto que você pode observar os detalhes da flor. Ela é roxa. Ela tem a ver com a Semana Santa, as cores que se utilizam. Ela tem três cravinhos. Representam os cravos. Eu que se chamo de gameta, mas eu não tenho certeza. Elas são colocadas, representam os pregos, os cravos usados na crucificação de Cristo. Ela tem uma bela florada em volta. É como se fosse a coroa de Cristo. Então, ela é a fruta da paixão de Cristo. Aí, algum desavisado resolveu ouvir a nossa serra fruta da paixão. Vamos trabalhar com isso. E aí, coloca o nome dentro de maracujá, inclusive do azedo. Azedo, a vida das pessoas. Já que você quer se apropriar de um feitiço de origem europeia, pegue pelo menos o maracujá doce. Aí você pode fazer. Agora, quando você, por analogia com o nome, e não conhecendo a origem da palavra, você vai fazer um feitiço com algo azedo, você azeda tudo. E olha que tem muita gente que se diz sabedora das coisas e está fazendo esses feitiços errados. Olha que interessante a colocação que a senhora fez. Porque, entendendo a função do maracujá, que é uma fruta, e é tanto a fruta como as folhas, trazem uma função calmante e traz uma questão de energização quanto à questão do Cristo, pode ser utilizada para muitas coisas, mas não para uma questão erótica, para um eros, como a senhora falou. Um conhecimento excelente, dona Quitélia. Muito obrigado. No entanto, se utilizar um maracujá doce, vai funcionar. Porque é uma fruta doce. Interessante. Então, eu posso entender, eu posso entender, que uma pessoa que ela está sem muitos recursos, mas tem, digamos, uma fruta doce ou algo doce como açúcar, que é a forma mais simples e comum para todos, ela pode se utilizar desse elemento para trazer essa energia de adoçar a vida de alguém. para uma função simples, como também para uma outra função, que seria... Acalmar. Acalmar, sim. Tirar a ansiedade da pessoa. Perfeito. Não diria um mestre do passado que o que está em cima é como o que está embaixo. Eu posso pegar a banana e fazer analogia com o membro masculino. Isso eu faço o que eu quiser. Eu posso pegar melão e fazer também porque o que eu faço aqui embaixo é entendido lá em cima e está ligado da mesma forma. Uma coisa que eu tomo muito cuidado em qualquer processo que eu vá fazer é sempre entender a função do elemento. Se eu entendo a função do elemento e trabalho em cima dessa função para um objetivo, tudo potencializa. Mas existem certos elementos que não estão disponíveis. Então existe a substituição tendo o entendimento da função do elemento que você está substituindo. Isso para qualquer coisa. Sim. Existem feitiços muito bons feitos com folha de figueira para curar certo. Como analogia, o povo chama o fígado de figo, não é? Uhum. Você faz uma analogia com justamente a fruta, a folha e o órgão. você pode fazer curas tanto com a fruta quanto com a folha. Desde que seja utilizada de forma correta, não através de banhos, porque banhos podem manchar o corpo, mas passando no corpo, sobre a roupa, inclusive sobre a parte onde está o órgão para descarregar aquela energia. Uhum. isso você se abstém e comer a fruta, que na verdade é uma inflorescência. Esta planta foi amaldiçoada muitas vezes. Muitas vezes. Muitas bruxas foram enforcadas em figueiras por causa de passagens bíblicas mal interpretadas. Infelizmente. A própria figueira quando o mestre de vocês dizia aquela que não dá fruta deve ser arrancada, muitas vezes a alusão que ele fazia era a Israel. A forma com que o povo de Israel agia. Chamava o povo de Israel com o nome de figueira. Uhum. Uma uma colocação que eu acredito e gostaria de colocar ela agora é a questão de que a maioria das pessoas que seguem uma cultura cristã parece que elas não entenderam os ensinamentos de Cristo e não querem ir ao Pai através dele. Porque ir ao Pai através dele é seguir os ensinamentos dele e não apenas um culto que é só uma imagem. Sim. Vão através de imagens vão através de passagens e muitas vezes até mesmo grandes frequentadores de igrejas aqueles que se dizem até ungidos estão fazendo coisas erradas estão traindo suas mulheres e por aí vai. Bom já que a senhora entrou nesse mérito uma pessoa que vive dentro de um relacionamento e comete o ato da traição e eu não gosto de julgar porque nós não podemos estar na pele da pessoa para saber o que ela está passando ou o que ele está passando para chegar a esse ponto. Geralmente quando isso acontece é porque existe infelicidade dentro desse relacionamento. Qual é a sua visão quanto a isso da Nactere? Primeiro quando há infelicidade e não é conversado discutido isso dentro de casa isso se chama hipocrisia porque você quer dizer para a sociedade que está casada ou casada mas vai procurar outras coisas do lado de fora mais interessante tentar conversar e se por acaso o casal chegar à conclusão de não há mais amor talvez libertar um do outro e começar em suas vidas. O problema é que esses povos iberos todos os povos iberos têm a tendência a se apegar muito ao material então não quer terminar o casamento para não separar os bens que tiveram não posso ficar desamparada vocês fazem a mesma analogia com o emprego não é? Ah, eu não posso sair desse emprego se não tiver um outro garantido fazem a mesma coisa no casamento não posso sair desse casamento mas eu tenho que ter outro garantido é um medo de solidão tão grande que muitas vezes você precisa de um luto mesmo que você se separe do seu marido da sua esposa de uma forma amigável existe um período de luto afinal foram as pessoas que estiveram próximos tantos anos muitas vezes dividiram as intimidades deram risadas e agora mesmo que amigavelmente existe um luto e se for então de uma forma brusca e com brigas pior ainda porque a pessoa vai desesperada procurar um outro amor mas ainda com traumas desse então existe um período de acostumar-se consigo mesmo e estar bem porque muitas pessoas vêm carcomidas pelo sofrimento chegam feridas principalmente as mulheres chegam feridas em outro relacionamento com princípios de ansiedade de depressão e já começam o próximo relacionamento nesta condição de estado mental quando a pessoa não está bem ela está se doando doente e esse casamento vai ser doente portanto a pessoa tem que estar bem com ela mesma com ela mesma caso contrário você estará dando para o próximo um grande problema é verdade a pessoa deve curar-se acima de tudo e quando estiver bem poder dividir a sua energia com a pessoa amada caso contrário você vai estar procurando um um acompanhante para suas dores um médico um psicólogo e ao contrário também dos homens com as mulheres eu percebo que a questão do deixaria do soltar é muito difícil tanto por uma questão material quanto por uma questão por o ego apego emocional tudo isso é levado em conta e muitas das vezes o tempo de cura leva anos eu acho muitas vezes o casamento quando contraíram o matrimônio fizeram de uma forma intempestiva na hora de se separar fica mas eu preciso ter um outro para poder me separar é igual o emprego não posso ficar nem um minuto desempregado a pessoa bota isso para todas as situações da vida dela isso se chama apego posso entender que isso realmente é apego e também uma insegurança gigantesca por não acreditar em si mesmo que pode seguir em frente vamos falar de emprego também às vezes o emprego que o moço ou a moça ele fere diariamente o ego o bril da pessoa ela vai mirrando sua energia mas tem tanto medo de sair e ficar desolado e fica esperando chegar o melhor eu aconselho que você guarde um pouquinho do seu dinheirinho todas as vezes todos os meses porque se um dia você chegar nessa situação você pode tirar uns meses ou até ano sabático para se curar e passar por esse luto de um antigo emprego para assim começar outro é um desespero tão grande por dinheiro que as pessoas saem do emprego entram no outro aí se não estão se dando bem neste vão para outro para outro para outro quando você for ver nunca tiraram férias estão acumulados com suas ansiedades seus desesperos porque tem que correr atrás dos seus prejuízos pagar suas dívidas de tempo ao tempo é muito melhor você estar bem para começar um próximo emprego empreitada relacionamento do que você estar mal e não estar literalmente dando o máximo de si concordo dona Quitéria e eu posso adicionar que durante esse período de luto até mesmo não estando nesse período de luto todos os processos principalmente se você é de uma cultura de umbanda e até mesmo de qualquer outra cultura espiritualista ter todos os digamos assim contatos com a sua espiritualidade sejam ele trabalhos banhos para aliviar o processo emocional e também para abertura de caminhos para mais novas oportunidades o momento de silêncio entre um período e o outro de uma atividade seja amorosa ou laboral deve ser a sua conexão com o divino no momento de se reenergizar é fato mas eu vou colocar isso não como uma desculpa mas como uma constatação no período que nós vivemos hoje na situação que estamos vivendo hoje tem pessoas passando por dificuldades tanto emocionais como laborais como a senhora colocou gigantescas então esse medo ele está incrustado na maioria das pessoas que estão vivendo nessa realidade principalmente aqui nessa terra onde vivemos e muitas das vezes esse medo atrapalha um pouco até mesmo nos processos de fé de conexão porque eu tenho a minha fé eu tenho a minha conexão mas eu tenho que ter o equilíbrio e me manter na matéria também só que pensando dessa forma muitas das vezes você se desequilibra pessoas com muito medo se desequilibram não dando tanta atenção a sua espiritualidade pessoas que estão muito ligadas a sua espiritualidade muitas das vezes se desequilibram a ponto de não se manter bem na matéria eu vejo que esse é um dos grandes problemas da matéria sim outra coisa que eu considero falta de inteligência esse período que vocês estão passando de pandemia ninguém disse que acabou a pandemia ninguém disse que estão todos bem as pessoas já voltaram a ter seus gastos já estão se endividando já estão festejando ao mesmo tempo que ainda tem gente morrendo embora a quantidade de pessoas mortas seja muito menor agora mas se você observar a doença está voltando e as pessoas estão gastando porque é tão difícil olhar para o outro lado para o próximo para o vizinho mesmo que o vizinho esteja do outro lado do mar observar o que está acontecendo lá e parar com essa ansiedade agora porque as pessoas que estão gastando desesperadamente agora porque ficaram quase dois anos paradas porque ficaram presas na hora que chegar mais uma quantidade razoável de doentes essas pessoas vão ficar novamente presas dentro de casa porque tão pouca experiência por que não se valer do conhecimento da história esse mundo teve guerras mundiais que duraram anos e anos e anos ou seja da forma que estão lidando hoje se no passado durante a guerra as pessoas tinham que ficar em seus lares porque não podiam sair aquelas que saíssem morriam não é mesmo por que que hoje esse povo que não viveu a guerra tem essa necessidade tão grande de extravasar aquilo que ainda não se resolveu vai ter gente que vai reclamar e falar ninguém me avisou mas estejam preparados vocês vão ter experiências um pouco maiores ainda com essa doença então sabe dona Quitéria eu ando com tudo que eu tenho visto de notícias eu ando realmente um pouco preocupado com toda essa liberação com liberação das festas de final de ano com liberação de carnaval eu estava muito preocupado com isso então a minha preocupação não é à toa não é o momento de gastar é o momento de guardar aqueles que puderem guardar guardem é um bom é um bom conselho realmente é um bom conselho e vamos tentar sair um pouco desse assunto porque eu acredito que o recado já foi bem dado dona Quitéria mas queria tentar falar um pouco mais de amor hoje e tendo em vista o amor nós já falamos um pouco do eros vamos falar um pouco do amor pela espiritualidade se assim a senhora me permitir eu amo estar aqui fazendo esse trabalho eu amo estar aqui conversando com a senhora com esse trabalho junto à minha espiritualidade e tem médiums pessoas principalmente que estão começando no caminho da Umbanda que se apaixonam ao entrarem como uma paixão não como um amor é intempestivo ou seja eu me apaixonei ao entrar algo aconteceu eu já não estou mais apaixonado eu saio o que a senhora tem de colocação quanto a essas pessoas tudo que é proibido é mais gostoso não é mesmo então a Umbanda foi aquilo que você ouvia e não devia se aproximar quando você chega e conversa com uma entidade uma bombogira você vê que eu não sou o diabo você se apaixona pela religião pelo culto e se torna muitas vezes até fanático porque é que existe o contrato da espiritualidade com o médium servir servir a sociedade o médium deve ter a capacidade de incorporação de comunicar com os espíritos e servir somente a sociedade hoje em dia a madinha é eu quero saber quem é meu ixu eu quero saber quem é minha bombogira e você pergunta por quê eu quero saber para poder pedir minhas coisas para eles peça mas não mas tenha a certeza que você não é o primeiro da fila são os necessitados aqueles que estão a ponto de se enforcar aqueles desesperados aqueles que não dormem à noite aquele pai que não tem como colocar o alimento em casa aquela mãe que já não aguenta mais chorar pelos vícios dos seus filhos e filhas pelos erros as famílias estão se desesperando a prioridade da espiritualidade de salvar essas pessoas você tem um problema aqui ou ali você quer um namorado você quer uma namorada espera na fila espera na fila que chega a sua vez não é porque você é médium que você tem prioridades mas as palavras desta que vos falo não são ouvidas pelos jovens eles querem fazer suas experiências em casa e ficam naquela situação de ficar chamando as entidades chamando 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 cuidado nem sempre nós podemos ouvir muitas vezes quem está no desespero pode utilizar uma máscara para que você se sinta satisfeito humm tá bom dona Quitéria então eu vou colocar uma palavra e por favor me corrija se eu estiver errado humm a maioria das pessoas pessoas hoje que começam numa umbanda tem suas necessidades tem seus desejos mas parece que não entendem que durante o trabalho durante o processo a família espiritual ela sabe tudo aquilo que ela precisa sabe qual é a necessidade dela e durante o desenvolvimento durante o trabalho durante o servir ele também é trabalhado sim ele também é trabalhado para que ele possa estar se tornando uma ferramenta auxiliadora melhor consequentemente realizar um trabalho melhor ou seja a partir do momento que você se dá em verdade você também recebe em verdade porque você está tendo as mudanças está mudando seu padrão energético para permitir mais a ação com as suas ações também aqui na matéria o equilíbrio sim e falando-se ainda de família espiritual muitas vezes a pessoa de uma cultura diferente vem de uma religião digamos subdivisão de religiões do Oriente Médio que é espiritualista mas não é umbandista a pessoa quer chegar e saber qual é o chucu qual é a pomogira qual é o preto velho na cultura deles na religião deles eles já tem a sua tradição e sua família espiritual não necessariamente utilizando roupagens preto velho hoje em dia o que a pessoa mais quer é chegar dentro do terreiro pela primeira vez e saber quem é meu preto velho tudo é meu tudo sou eu não é mesmo e muitas vezes os seus próprios mentores são do interior perdão são do Oriente às vezes ainda errando na palavra que eu mesmo acometi do interior do interior de países de estados onde utilizam entidades muito pouco conhecidas nas grandes cidades eu me refiro eu me refiro a entidades de esquerda principalmente que hoje em dia todos conhecem Maria Padilha tem que ser das almas todos conhecem Tranca Rua e tem que ser das almas todo mundo conhece o senhor José Pilinca e tem que ser da Lapa todos conhecem Mulambo e tem que ser da Lixeira todos Rosa Caveira estão criando uma verdadeira linha só de Rosa Caveira por quê? pela beleza estética entendimento da beleza da flor da estética às vezes até por moda de outros países eu gostei desse nome então as entidades que trabalhavam lá no interior do país vocês dizem afirmam a Umbanda começou agora não é? tem 113 anos a Umbanda existe há muito mais tempo com outros nomes e com outras entidades trabalhando e trabalhando depois só houve um acoplamento as entidades indígenas e negras já estavam trabalhando só houve uma união junto com uma doutrina que ainda está se formando porque cada um ainda diz está detentor do conhecimento a Umbanda não se definiu completamente ela tem que ser completada ainda com vários outros detalhes e nuances esses outros detalhes e nuances seria principalmente a aceitação e a consciência daqueles que trabalham na Umbanda? sim imaginei encarnados e desencarnados existem linhas que estão sendo criadas devido à necessidade de uma determinada cultura vou fazer um exemplo por favor existe um Umbanda no sul do Brasil? sim existe linha de baiano? no sul do Brasil eu não me lembro de ter visto alguém trabalhar com linha de baiano Dona Quitéria justamente porque não é da cultura local mas eles vão trabalhar com marinheiros vão trabalhar com boiadeiros sim Ogum vai falar vocês que dizem aqui que Ogum não fala Ogum vai falar e dá consulta ele não passa veja bem com a melhor das intenções de um capangueiro de Ogum ele é um caboclo de Ogum respondendo como guerreiro e aqui vocês cismam que ele não pode falar porque alguém um dia disse para ele não falar que ele não falaria e aí vai justamente aquele negócio eu falei para você telefone sem fio verdade e já que a senhora colocou esse assunto me corrija por favor se eu estiver errado não existe dentro do que eu acredito incorporação de um orixá existe a incorporação de um falangeiro de um capangueiro de um orixá que vem a terra representando para fazer o trabalho junto a energia desse orixá é correta essa afirmação não na umbanda trabalha-se com entidades que trabalham nesta frequência numa frequência de um orixá na frequência do orixá porque eu vejo que existem certas pessoas que acreditam que é o próprio orixá que faz a incorporação no ser humano eu não consigo visualizar isso a pessoa explode se for completamente assim o orixá mesmo em outros cultos porque o candomblé também é uma religião do Brasil feita no Brasil com dogmas brasileiros nem todos os valores são africanos é uma frequência do orixá um pouco mais eu diria tão pura mas menos dominada ela é mais bruta eu diria entendo mas também existe a senhora me corrige não é somente uma questão de incorporação mas corporificação você já ouviu que a incorporação de deuses na verdade não é o deus que vem a você mas você que vai ao deus sim é isso que acontece perfeita colocação perfeita colocação o que eu acredito que isso é uma caridade gigantesca porque eu não tenho capacidade de elevação de frequência pra isso mas independente do deus ele tem capacidade de descer a frequência dele pra com meu pequeno esforço chegar até mim você vai até ele na frequência que você suporta e essa é a corporificação você assume as qualidades e às vezes defeitos deles outra coisa muito interessante vocês são muito romantizados hoje em dia na Umbanda você é filho de que orixá? eu sou filho de Oxóssi de Oxum quantas vezes você viu pessoas chegando dentro de uma uma consulta e o seja o pai de santo ou quem for disse pra pessoa você é filho de Exu? de Exu? ninguém quer ser filho de Exu sabe por quê? porque muitas pessoas inclusive acham que os falangeiros de esquerda não são ligados a orixá e nós somos tantos que servimos nas frequências dos orixás mas as pessoas tem medo os pais de santo da Umbanda tem medo de dizer você é filho de Exu é ofensivo e não é não não é nem um pouco eu não consigo compreender essa 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 lógica desse medo Exu orixá pai como todos os orixás digno, amoroso justo, severo quando tem que ser bom pai quando tem que ser também eu tenho ótimas experiências com orixá Exu sempre fui chamar atenção quando precisou ser chamada atenção e sempre fui muito amado e protegido não entendo essa colocação puristas tem medo os quimbandeiros sim todos eles gostam de ser filhos de justamente Exu mas na Umbanda as pessoas tem medo de se assumir sou filho de Exu então eu falo sou filho de Ogum sou filho desse sou filho daquele mas eu quero ver um pai de santo de Umbanda dizer sou filho de Exu não existem muitos porque muitos se assustam com esse título porque orixá Exu não é não está presente nas sete linhas mas está presente como os falangeiros de esquerda que servem dentro das sete linhas e não existe linha para Exu interessante dentro da cultura que eu aprendi Dona Quitéria eu lembro que eu vou cultuar a esquerda primeiro ao orixá e depois aos meus claro essa ideia de que não existe linha de Exu orixá Exu dentro das sete linhas e sim somente a linha esquerda faz com que as pessoas não tenham seus orixás de cabeça como Exu mas na verdade muitos têm muitos são de Ogum muitos são de Ogum batizam de Ogum muitos são de Oxoguian e as pessoas dizem Ogum menino Ogum porque são frequências sim tudo inclusive orixás essas qualidades que vocês dão aos orixás são frequências como Oxum Oxum ela nasce tem a nascente ela tem a beira do rio tem a parte do rio que é mais caudalosa a parte que é mais revolta aquela que vai desaguando no mar são frequências e nomes quando ela nasce ela é Ibiri ela passa para ser Ipondá ela passa a ser o Pará ela vai passando por todas essas e as pessoas pensam que são qualidades na verdade são momentos da evolução daquele orixá naquele lene olha que interessante então entendendo conforme nós temos a compreensão que isso é uma qualidade então nós estamos vivendo um momento de evolução que depende da frequência do orixá naquele momento quando dito corretamente sim perfeito então embora seja um conhecimento que é de faça assimilação ter a percepção dele que muitas das vezes precisa a dona Quitéria vir aqui trazer esse conhecimento muitas vezes as crianças de Oxum elas são ligadas às nascentes das águas de Oxum e Ibiri e quando nós pensamos naquelas entidades que são principalmente pretos velhos pretas velhas ligadas a Oxum Abalo Oxum Doko que são mais velhas e de águas mais profundas aquelas agitadas que são ao aparato são momentos daquele rio tudo aquilo ligado ao sentimento sempre ligado à emoção tudo que é líquido é formador e conectado diretamente à emoção nossa faz todo sentido embora não tenha não tenha tido a percepção de que estamos dentro de um momento de frequência do orixá devido à qualidade a qual nós estamos ligados isso faz parte de um processo dona Quitéria seria correto eu afirmar que durante tendo esse entendimento tendo esse entendimento e entendendo a grosso modo como nós entendemos a qualidade ou seja a frequência do orixá a qual nós estamos ligados nós podemos entender quais seriam nossos pontos fortes e fracos para tentar fazer uma autoavaliação e melhoria sim todos dizem algum é guerreiro algum é guerreiro algum é guerreiro sempre guerreiro será que ele também não é o deus dos como dizem todos aqueles que mexem com ferramentas inclusive com tecnologia que vocês têm hoje tudo que é ligado a as armas mas também por defeito de ferro em um momento Ogum por exemplo que vocês dão o nome de Ogumjá ele era muito conectado com Oxoguian e deu todas as todos os instrumentos necessários para fazer para plantar e para alimentar o povo de Oxoguian então tanto o arado quanto a pá tudo que é utilizado para a terra ser fértil naquele momento Ogum não estava sendo guerreiro ele estava sendo professor de como utilizar a terra Ogum antes de ser guerreiro ele foi caçador ele sabe prover muito bem mas vocês têm a necessidade de botá-lo em cima de um cavalo branco e chamá-lo de guerreiro e ainda guerrear o tempo todo contra um dragão mas a frequência de Ogum também pode ser criadora quando vocês dizem que Ogum deve ser temido porque ele comia cachorro porque em um determinado momento da guerra não havia alimento e que tinha para comer era cachorro isso já aconteceu até mesmo entre vocês nas guerras de vocês nas situações difíceis econômicas que o povo passou sim mas o significa que aquele orixá come cachorro hoje é para representar um momento de dificuldade e que para se manter ele foi até esse nível uma uma história que mostra como é necessário saber lidar com as situações e enfrentá-las para poder superá-las superação não uma história onde vai insinuar que qualquer humanista tem que fazer o sacrifício de um cachorro para algum se eu te disser que algum era pescador grande pescador Odé também irmão de Exu Exu come tudo que eles oferecerem para comer Exu é a boca que tudo come irmãos então por que essa necessidade de tratar Exu como demônio não é mesmo sinceramente dona Quitéria eu até consigo compreender compreender o medo que foi criado de Exu mas é infundado totalmente infundado desde as questões das imagens desde as questões da forma de culto realizada por pessoas que talvez não estivessem plenas durante o processo de desenvolvimento Orixá Exu tanto quanto seus falangeiros e falangeiras sejam de qualquer linha são grandes trabalhadores da luz sim mas como toda cultura hipócrita vocês precisam de alguém para tacar pedra dos doze discípulos de Jesus vocês precisavam de um Judas entre os orixás vocês precisam de tacar pedra de alguém e quem segue um deles por exemplo aquele que se tacar pedra é que eles são demoníacos vocês precisam de rótulos precisam odiar alguém sempre precisa ter concorrência a minha religião tem que ser melhor que a sua sempre sempre a necessidade de concorrência até mesmo entre cristãos eu já vi pessoas de uma igreja X achando que a igreja X é melhor que a outra mesmo entre irmãos infelizmente isso é uma triste realidade parece que pessoas precisam dizer que são melhores ou que fazem seja a religião ou não é melhor por não ter digamos assim fé que isso realmente que ela está fazendo é o melhor para a vida dela como se pode observar os judeus antigos dizem que ainda fazem alguns mas eu não posso confirmar faziam oferendas a Jeová de animais holocausto o mais belo cordeiro os pômos eram o que era mais vendido hoje tanto os judeus quanto os muçulmanos se odeiam o que não é uma verdade porque são na verdade irmãos na verdade são primos e a situação econômica fez com que eles se odiassem mas são primos é a mesma coisa hoje católicos e os protestantes muitos protestam justamente contra a igreja católica e católica se acha certa também mas sempre um acusando o outro aí você fala não existe o ecumenismo não vocês tomam partido das suas partes e depois decidem aqueles que são melhores parem de julgar parem de rotular já houve gente pedindo para perguntar para as pessoas mais sábias qual a diferença entre umbanda e candomblé e uma necessariamente não precisa fazer sacrifícios no seu tipo de culto e o outro normalmente fazia então a pessoa já julgava então aquele é do mal? porque é do mal porque usa carne porque usa sangue é engraçado que vocês comem carne e que muitas vezes comem até mesmo sangue e nas chouriças por exemplo e estão aí criticando o próximo julgando sem olhar os seus próprios rabos desculpa minha goceia mas é fato é fato é para uma pessoa que está começando dentro de uma umbanda ou de qualquer culto espiritualista acredito eu que seria muito bom utilizar do holocausto mas não do sacrifício uma ação hoje eu vou fazer algo de muito bom para minha vida ou para a vida de alguém e ofereça a energia dessa ação para minha família espiritual para que seja trabalhada e auxilie em alguma coisa isso é uma coisa tão simples e tão básica que tem um potencial energético tão grande se ela concorda ofereça o alimento em holocausto porque o holocausto necessariamente precisa da fogueira para que seja queimado em holocausto pois que o holocausto seja o espírito da sua boa vontade ofereça o alimento faltante a uma família necessitada e isso será recebido pela espiritualidade como ato de bondade em verdade e não somente por interesse mas se você tiver um saco de farinha de mandioca ou de milho para oferecer para alguém deixe de fazer o meu padê e ofereça como alimento hoje eu não estou precisando disso hoje eu estou precisando de entendimento eu abro mão do meu padê para alimentar o pobre acho que essa é uma consciência que nós precisamos de várias e várias formas sabe vocês ficam pensando que Exu fica o tempo todo precisando comer farinha na verdade é tudo muito simbólico muito simbólico só que mesmo aqueles que fazem não entendem a simbologia é um fato realmente é é um fato de entender que não somente a energia do elemento que está sendo utilizado mas a energia de quem está fazendo é parte integrante dessa oferenda dona Quitéria eu consegui falar tudo que seria necessário para essa conversa eu deixei passar alguma coisa se ela gostaria de falar mais a única coisa que eu quero que vocês saibam é que povo ou gira não é prostituta muitas pessoas nessa vida que hoje estão passando por situações e suas vidas como ricas e não precisam disso vocês precisam saber que no passado vocês podem ter trabalhado como isso vocês podem ter suas mães podem ter sido prostitutas então parem de olhar para a pombo gira sempre como aquela que vai fazer favores sexuais e aquele espírito que só pensa nisso a pessoa que vai pedir isso a pombo gira sim é a pessoa que só pensa nisso talvez você tenha prostituído sua mente aliás deixando um grande axé para as trabalhadoras que trabalham nessa profissão são verdadeiras lutadoras porque é a profissão mais antiga do mundo agora não fiquem pensando que pombo gira serve para isso pombo gira é conselheira o conselho vem conforme o consulente quando vocês vêm vocês não vêm perguntar como é que eu faço para ser um ser humano melhor vocês vêm pedir sexo é isso que vêm pedir e amarração falei será que eu fui clara? e foi claro como a água dona não é mesmo? sim só na conversa de hoje imagina o trabalho de cura emocional que foi feito comigo e com tantas pessoas que podem estar vindo a ouvir a senhora a resposta vem conforme o nível como é feita a pergunta se a pergunta é prostituída a resposta será prostituída se for feita uma pergunta que possa ajudar a pessoa no seu crescimento espiritual nós temos experiência de vida sim podemos ter sido prostitutas ou não assim como suas mães também podem ter sido ou não porque o sagrado feminino deve ser muito respeitado originalmente existe uma entidade uma divindade chamado bar mogilo na África está ligado à energia sexual mas eu não venho aqui para falar de sexo eu venho para falar de atração em todos os sentidos inclusive atração da prosperidade do conhecimento e do amor aché dona Quitéria espero que eu e o Fernando possamos estar vindo a fazer mais trabalhos assim com a senhora em um tempo mais hábil porque é muito necessário eu e tantos outros cedo o meu espaço quando precisar assim como cedo a farinha do padê por aquele que necessita parem de acender tanta vela e vai ajudar o povo vocês vão passar por situações que vocês não querem olhar vocês não querem olhar se andarem e derem voltas por aí vão perceber que é a hora em que a própria espiritualidade pode abrir mão de certos situais para que vocês abram mais a mão pelos seus irmãos aché dona Quitéria que assim seja que essa consciência venha Maria Quitéria se retira vida tchau e que e e Tchau.